Música E de repente o destino leva Cada um pro seu lugar Sem perceber Você está distante Isso me preocupa mais Você sabe como a vida faz Mas muda tudo em segundo Ninguém vê Por isso tenho que dizer Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada Parece dar certo Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Quando estamos juntos Sei que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Tudo fica bem Mas estou do seu lado Quando estamos juntos Vamos embora antes que o diretor volte Vambora que falta por Pouco na conta de quem? Fecha a boquinha e trabalha Vambora Foi muito legal Vem e faz barulho Vai Pega o que sobrou e vamos sair de mansinho Foi divertido, né? Apesar de tudo Ai, deixa de ser assim Assim como? Assim muito sério Tudo vira drama Hã? É Você não tem medo de mim Você não tem medo de mim Você tem medo de você Eu amo muito você Eu também quero você Você não tem medo de mim Você não tem medo de mim Você tem medo de você Opa Não tem nada melhor pra fazer, não? Tenho Então por que não vai fazer? Porque eu tenho juízo Mas tu é muito chato Assino embaixo Tá, tá, tá Pode até fazer uma lista de assinatura Que eu continuo dizendo Aqui, não Era um beijo Eu vi Ih, o que foi? Sua caminha tá desesperada Ah, não, o que é isso, Pedro? Bora, bora, bora Cuida, mãe chata Bora Ai, que lindo Vai Tá muito certinho mesmo, hein? Eu não sou certinho, não, cara Eu só não quero problemas Mais problemas, né? Enquanto isso, tu é mais ficar lá se divertindo Então tá Se você pensa assim Eu penso como? Que a Roberta é uma diversão É claro que não Ah, é? Então escolhe hora pra falar e hora pra fazer Pedro me deixou assustada hoje Pedro tá um saco hoje Ele disse que a gente vai se casar Casar? Não, não agora, né? Ah, tá Ele disse que eu sou a mulher da vida dele Ah Que foi? Tô procurando a mulher Deixa de onda, Roberta Que mulher é o que, garota? A gente não tem nem permissão pra viajar sem autorização Nossa, nem me fala em viajar É Tá bom Ei Deita e dorme Ficou zangada por quê? Esse papo, tá muito chato Deita Eu não tô com sono Problemão Fala comigo Abraça o seu travesseirinho com muita força e fecha os olhos, tá? Ô, Roberta, tô cheia Você tá chata Ah Além disso, pra que ter pressa? Ele tinha que reunir a gente logo aqui? Verdade O cheiro da comida da Tereza é muito bom Deve ser a tortura Aguenta firme que vai dar tudo certo Pra quem tá acostumado, falar é fácil Olha aqui, Dona Ei, parou A gente tem que ficar unida, tá? É, gente É um sacrifício, mas é pelo Vicente É, mas vocês sabem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia Não dá pra gente fazer essa greve na hora do almoço, não? Muito bem Já estão todos aqui agora Como já foi informado, o Vicente foi embora Silêncio, 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 silêncio Silêncio Eu já estou providenciando um novo professor E haverá aula de português no horário de sempre Silêncio, silêncio, silêncio Silêncio aqui Silêncio, vai lá O colégio continuará com suas atividades diárias normalmente Isso inclui o café da manhã? Você não pode forçar a gente a comer Tem toda razão, é opção de vocês Mas tenham em mente Que isso não vai trazer o Vicente de volta Ele saiu por pura e espontânea vontade Por pura e espontânea pressão Ou repressão E quando terminar o horário do café da manhã Ninguém vai comer até a hora do almoço Se querem passar fome Fiquem à vontade Passar bem Eu tenho entendido Eu vou ficar firme pelo Vicente Agora já está todo mundo com medo Então a gente não vai fazer diferença nenhuma Fato Bora O que vale é a intenção Tá maluco? Como será esse professor novo aí? Oi Ei E aí? E aí? Você vai mudar de time assim mesmo? Sério? Pode Vou? Tá Pô, mas a gente conhece o jogo um do outro, cara Dá pra cá você também Ih, não estou te entendendo, Diego Ué, você fica no mesmo time que a gente Os três juntos Não, por que virar casaco agora? Não, eu só não estou muito afim de tirar a camisa É de frescura, né? Não é frescura, eu só não estou afim Mentira Você não quer tirar a camisa por causa do Binho O que você está falando? É, porque o cara tem mais corpo que você, pô O outro quer saber? Esquece Eu dei de time pra jogar contra você mesmo Pô, mas a Roberta nem vai ver o jogo, cara E aí? Fala passada Arranva Arranva Van aquí Não, ah River Acrescura Bora Bora Basta Boa No No Viva 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 Cônca Tua Con Cônca Cônca Acabou! Acabou para os pênaltis. Vocês têm dois minutos para decidir a ordem. Acabou! 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 Você sabe que vai ser o Jonas hoje de novo? Se for, eu saio do colégio. Na boa. O cara não tem didática nenhuma, né? Nem se ele tivesse a melhor didática do mundo. Mas depois do que ele fez, ele perdeu todos os pontos. E ele nunca mais vai encontrar um professor igual o Vicente, hein? A maior burrada que ele fez perdendo o cara. Ainda tentou jogar na nossa conta. Não. O Vicente saiu porque ele quis. Você sabia que eu ainda acho que é um plano para desmoralizar de vez o Jonas? Será que ele volta? Tomara, né? A gente só dá valor para alguma coisa quando a gente perde. Ai, me fala. Já perdi a Roberta tantas vezes. Mas é diferente. Você não perdeu a Roberta de verdade. É, mas na hora eu achava que era isso. Será que ele já arrumou outro professor? Professora. Você tá sabendo de alguma coisa? Eu vi a professora nova na sala do meu pai. Como é que ela é? Só vendo. Aí, galera. A gente não vai aceitar assim, vai? Claro que não. Se o Jonas tá achando que pode sair enfiando qualquer professor assim, tá muito enganado. Eu aposto que ele vai colocar um Jonas de saia, mano. Acho difícil ter alguém mais chato que o meu pai. E eu não acredito que não tenha mais Vicente. Qualquer coisa a gente se livra dela rapidinho. Gostei. Gente, vamos fazer um pacto que a gente não vai aceitar nenhum professor que não seja o Vicente. E como é que a gente faz isso? A gente dá um jeitinho. E se a professora for legal? Jura, Théo? Tá, desculpa. Ninguém é legal como o Vicente. Eu gostaria de apresentar a vocês... Dona Clarice. A nova professora de português. Bom dia, classe. Tchau, gente. Tchau, tchau! Obrigado.